Música Sejam todos bem-vindos a mais um resumo da rodada da Série C do Cariocão. No último domingo, a TV Alerge transmitiu a vitória do Belfor Roxo por 2 a 0 em cima do União Central pela quinta rodada do campeonato. Os dois times se enfrentaram no estádio Leônidas da Silva, na Avenida Teixeira de Castro. O tradicional estádio do Bom Sucesso não recebia jogos oficiais desde 2014. Só por aí a gente já consegue ver a importância da partida na história do futebol carioca. Não conseguiu assistir ao jogo? Não tem problema. A gente conta todos os detalhes para vocês agora. O jogo deste domingo começou com o domínio total da equipe da Baixada Fluminense. Logo no início da partida, o Belfor Roxo demonstrou sua superioridade técnica e dominou o meio campo com seu experiente camisa 10, Marcos Felipe. Apesar da pressão, o União Central conseguiu segurar o 0 a 0 no primeiro tempo com a boa atuação do goleiro Bruno e com a habilidade do estreante Carlinhos, que deu velocidade aos contra-ataques e conseguiu criar algumas oportunidades. No segundo tempo do jogo, o técnico do Belfor Roxo, Diego Brandão, fez algumas substituições para acelerar a partida e jogar o pombo da Baixada para cima do adversário. As mudanças deram super certo e mesmo com o esforço e a vontade dos jogadores da União Central, o Belfor Roxo abriu o placar com um golaço do atacante Hudson, que acertou um chute de primeira sem chances para o goleiro, com direito à comemoração e dancinha para a câmera da TV Alerje. O segundo gol do Belfor Roxo ficou por conta do estreante Edinho, que como já disse nosso narrador Daniel Kaiser, tem nome de craque. Pelo jeito, não é só o nome. Edinho entrou no segundo tempo e aos 45 fechou o placar de Belfor Roxo 2, União Central 0. O mundo do Belfor Roxo para matar de vez o jogo. Sem meus companheiros, isso não seria capaz. Eu agradeço a eles e o Belfor Roxo por me dar essa oportunidade de estar ajudando da melhor forma possível. A alegria está entranhada dentro desse grupo. É a nossa marca de estrada, sempre está brincando, sempre está se divertindo. E bola para frente, tem muita coisa ainda no campeonato para a gente conseguir esse acesso e consecutivamente o título. Muito bacana ver a alegria desses meninos, que estão tendo a oportunidade de realizar o sonho de estar ali, dentro do campo, mostrando seu futebol. O mais legal da Série C são as histórias de luta e superação. A União Central, por exemplo, tem 35 anos de existência, mas desde 2010 não disputava competições profissionais. O time do subúrbio do Rio foi criado por camelôs. E mais do que brigar pela classificação para a Série B, tem como objetivo dar visibilidade para esses meninos. Vamos conferir agora o depoimento emocionado do goleiro Bruno ao final da partida, após a quinta derrota consecutiva da União Central. Atrás das quatro linhas tem pais de família, tem jovens que têm um sonho de chegar. E estamos fechados e vamos juntos até o final. E só agradecer a Deus, a minha família e aos meus pais por nunca terem desistido de mim. E sem eles eu não estaria aqui nesse exato momento. Depois desse depoimento emocionante, vamos conferir como ficou a tabela depois da vitória do Belfor Roxo nessa rodada? Em primeiro lugar está o Paduano, com 15 pontos, seguido pelo Independente, Juventus e Belfor Roxo, empatados com 12 pontos na vice-liderança. Em quinto aparece o Atlético Carioca, com 10 pontos, seguido pelo Búzios e pelo Império Serrano, com 9 pontos. Depois vem o Barcelona, UniSouza, CAC Brasil, Santa Cruz, Bela Vista e Profute. Na 14ª colocação aparece o União Central, que ainda não pontuou, e em 15º o Brasileirinho. O Canto do Rio e o Resende perderam todas as partidas até agora, por W.O. Na próxima rodada tem jogos importantes na disputa pela liderança. No domingo, dia 20 de junho, o União Central enfrenta o Bela Vista fora de casa, precisando da vitória para voltar à disputa. O Belfor Roxo encara o Império Serrano no campo do CFZ, com expectativa de um grande jogo. O Canto do Rio recebe o Resende, o CAC Brasil vai enfrentar o Atlético Carioca no Joaquim Flores, e para fechar o domingo, teremos o Juventus recebendo o Paduano. Na segunda-feira, a bola também vai rolar pela 6ª rodada do campeonato, para UniSouza e Barcelona, e também para Santa Cruz e Búzios. É isso, gente! Para acompanhar tudo o que acontece na Série C do Campeonato Carioca, é só ficar ligado aqui com a gente na TV Alerje. Esperamos vocês! Até a próxima!